Fala galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa Master League no PES 2017 e já vamos começando assim, o time do mês, dois jogadores do nosso time, o Asensio e o Benzema. Olha só, hoje nós vamos começar com a janela de transferências, eu tinha falado isso no vídeo anterior, se você não conferiu, tá aqui aparecendo o card da playlist, então confere lá os episódios anteriores. E bom, antes da gente fazer o que temos que fazer, se curtir, deixa teu like aí, incentiva o nosso trabalho aqui, estamos gravando sempre vídeo de Master League, então se curte aí, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações, sempre, quase todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, eu faço um dia alternado entre vídeo e outro, e quando não tem vídeo tem shorts, Então, se inscreve aí, segue a gente, dá essa força, é isso, e vamos rodar a vinheta! E bom galera, agora, olha só, a janela de transferências está aberta. Com certeza! Por enquanto, esse é o nosso orçamento, e alguns jogadores querem, como é, renovação, e aqueles lá que a gente tinha falado antes, né, o Davis, o Bellingham, o Varjo e o Haaland. Com o Haaland, a negociação fracassou, vamos tentar de novo, mas eu acho que o Manchester City não vai facilitar tanto aí, essa situação para a gente. E aí, chegam novos jogadores no time de juniores, e aí tem os jogadores que querem renovação. Vamos lá! O Bayern está pedindo 153 mil pelo Alex, milhões, né, pelo Alex Davis, 73 milhões o Dortmund pelo Bellingham, e 163 milhões o Leipzig pelo Varjo. Vamos lá, vou tentar continuar as negociações com o Haaland. O valor de mercado dele é 117 milhões, e um salário alto. Mas, por enquanto, vamos contratar o Bellingham. Acho interessante. E aqui, as idades dele subiram, como viramos o ano. Aqui no jogo, é 1º de janeiro de 2022. E vou contratar o Bellingham. O preço está bacana. Vamos tentar ajustar aqui, né, tem que negociar. Reduzir aqui a taxa, salário não. Vamos lá, se eles querem o... Deixa eu ver aqui o outro e o Zola. Preço estimado. Diminui bastante. Então, vamos lá. Vamos aguardar a resposta aqui. Enquanto isso, vamos também ver aqui, ajustar com Alex Davis. Vamos tentar reduzir essa taxa de transferência, eles não querem. Salário não. Remover as opções. Rapaz. Vansero? Ih, rapaz. Reduzir a taxa de transferência, a chance de dar erro é enorme. É, o Alex Davis não tem nem tanto que oferecer. Já com o Varjo, vamos ver aqui, 21 anos. Reduzir a taxa de transferência não dá certo. Salário não. Aumenta a duração de contrato. E vamos ver aí também. E vamos lá, vamos avançar aqui o tempo. E hoje nós vamos jogar contra o Cádiz e o Mallorca. Jogo de ida da Copa do Rei. Mas com o Cádiz aqui é o jogo normal da La Liga. Então, a gente vai jogar, ver a resposta lá do time. E é isso. Então, vamos para o primeiro jogo. Direto, vamos jogar em casa. Santiago Bernabeu. Uniformes aí, ok. E vamos lá. Tá aí, é Real Madrid e Cádiz. Vamos jogar, vamos vencer. Estamos numa boa sequência de vitórias. Acho que são três jogos sem perder. Vamos continuar. Lá vai, Vinícius Júnior. Luka Modric. Fez o passe aí mais na frente. Vamos lá, vamos tentar direto. Partiu, bateu. Olha lá o Lombar. Quase, hein. Lá vai, Vinícius Júnior. Lá vai, Vinícius Júnior. Olha o passe. Rodrigo vai passando o Quenton. Toni Kroosso vai deixar a Modric. Que gol. Gol. É do Real Madrid. 1x0. E agora que eu vim perceber, o Modric é o capitão do time. Já que o Benzema não está. Perfeita seleção. Não poderia ser outro. Aí, que jogada. Rodrigo, Toni Kroosso. Pensou, esperou. Deixa no Modric. Ainda bate na trave e entra. Que lapada. Que chute. Que categoria. Que gol. Lá vai o Vinícius Júnior. Tenta lá na frente com o Rodrigo. Levantamento lateral para o Real Madrid. Lá vai o Modric. Rodrigo. Marco Asensio. Vai deixar no Modric de novo. Olha o gol. Gol. Do Modric. O segundo gol de hoje. Para fazer dois, Real Madrid. Zero para o Cádiz. E agora como capitão. Aí o segundo gol do Real Madrid. A assistência do Asensio. Chute cruzado. Muito difícil para o goleiro chegar. Dois. Real Madrid. Zero para o Cádiz. Lá vem. Rodrigo. Marco Asensio. Pode tentar. A sobra ainda vai ser no Vinícius Júnior. Quase que sai. Alaba. Tentou. Vai. Mil e tão, Rodrigo. Rodrigo. Gol. É 3 a 0. Vai virar passeio, hein. Que fase. Ali não vai e vem. Essa bola quase que sai. Deixa no Alaba. Tenta o cruzamento. Asensio. A sobra fica no Rodrigo. Ainda ajeitou para fazer o gol. Recomeça o jogo. É segundo tempo. A bola já está em campo. Lá vai o Antônio Blanco. Tenta o lançamento. Estava impedido. Dava. Demais. Lá vai. Vinícius Júnior. Pode deixar. Tem Rodrigo aqui. Tenta tirar. Marco Asensio. Valverde. Asensio. Rodrigo. Está pedindo o Carvajal. Tem o cruzamento para o Vinícius Júnior de bicicleta. Meu. Que gol. Gol. É do Madrid. Virou o passeio. 4 a 0. Meu amigo. Que gol. Eu nem terminei a frase. Meu amigo. Que gol. Olha lá. De bike. É sim. Não foi uma bicicleta tão completa. Mas. Está aí. Gol do Vinícius Júnior. O próximo jogo é contra o Mallorca. Pela Copa do Rei. Pela La Liga. Ganhamos de 1 a 0. Vamos ver na Copa do Rei. E aí a falta. Vai terminar. Vai apontar o centro de campo. É o último lance. Fim de jogo. 4 a 0. Que jogo. E está aí. As estatísticas na tela. 10 chutes. E 6 foram a gol. O melhor do jogo foi o Modric. Com 2 gols. Os primeiros. E ainda continuamos em 6º lugar em La Liga. Acredito que o Barça ou empatou ou perdeu. Estamos com 40 pontos. Agora a diferença é só de 7 para o líder. O Real Betis tem 1 vitória a mais. E 6 derrotas. 30 gols marcados. 11. Saldo de 19. Nós temos um saldo de 15. Está bacana. Está bacana. E agora vamos para a negociação. E atualização. Vamos ver aí o que vai dar. A transferência do Haaland. 400 milhões. O Davis continua a mesma coisa. O Bellingham. 8 milhões. Perfeito. E o Vargin. 163. Vamos lá. Aceito. A do Bellingham. Vamos ver mais. O Haaland. Não tem nem como fazer empréstimo aqui. Não tem um orçamento. Não pode reduzir taxa. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Se fosse para trocar por alguém. Ainda assim. Não valeria a pena. Trocar. O Hazard. Bora ver aqui. A chance de isso dar certo. 5%. Então. 95% de chance de dar errado. Vamos lá. Alex Davis. Ou Vargin. Um ano. Hum. Vou contratar o Davis. Vamos fazer essa contratação. Estamos apenas com 34 milhões. Qualquer coisa. Tem como a gente usar lá. Que é o modificador do patch. Para aumentar o nosso orçamento. Tanto para salários. Tanto para transferências. E aí a gente pode tentar contratar o Haaland. E é não é. Próximo. E aí o Benzema já desceu de over. É a idade. E aí chegou o Davis. E também o outro jogador. Eita. Hoje eu buguei agora. Chegou também o Davis. E chegou o Bellingham. Como é que eu pude esquecer o Bellingham. Então galera. Voltando aqui. Vou contratar o Haaland. Ah oi. O orçamento de transferência e de salários subiu né. O nosso objetivo aqui não é ficar tanto segurando muito aqui. Enrolando. A gente tem que ser mais objetivo. Então vou contratar os jogadores que a gente precisa. Aqui subimos o valor. A transferência do Haaland foi alta. E agora vamos trazer o Vardel também. E vamos renovar com quem é do nosso time já. Não entendo por que. O Real Madrid é um time que tem dinheiro. Mas aqui quando você começa na Master League. Pouco dinheiro. Pouquíssimo dinheiro para trabalhar. Esse é o tal do Mula. E aí não dá né. Vamos lá. Tem também os novos jogadores no time de juniores. Juniores. Eita. E aqui a gente pode ordenar a pontuação. Aqui os melhores né. Do maior para o menor. E daqui também a gente pode trazer algum jogador novo para o nosso time. Mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos no plano de jogo. E vamos já fazer as trocas. Vamos lá. Agora temos o Alex Davis. Vai ficar aqui no lugar do Mendy. Sendo que o Davis talvez não vai ser reserva. Ele vai ser titular. E aí a gente vai selecionando partida por partida. De forma mais organizada. O Bellingham vai ficar no lugar do Mariano Dias. Não tem porquê. E o Benzema vai ficar aqui no lugar do Hazard. Enquanto ainda não chega o Haaland. Vamos lá. Renovei com o Modric. Por enquanto vai ser assim. Vamos jogar. É Copa do Rei. É jogo de ida direto do Somóix. Vamos lá. Vamos vencer. Vamos jogar. E aí a gente pode começar né. Com os novos estreantes. Vou tirar o Juval Verde. Vou deixar o Bellingham. Já aqui. Para estrear no time. E vou. Colocar o Afonso Davis. Ali para jogar também. Vou colocar o Benzema de volta. Vamos deixar o Rodrigo lá na direita. E aí. Deixa eu ver quem está em boa. Em má fase. É. E pior que o Benzema está em má fase. Então vamos deixar aqui o Ascensio mesmo. Acho que esse vídeo já está ficando longo. Então vamos correr aqui. Se não for possível. De acordo com o tempo. Ficar esse jogo completo. Então. Os melhores momentos. Vamos jogar. É o Mallorca e o Real Madrid. Quando a gente jogou em casa. Pela La Liga. Vencemos. Vamos ver agora. É a hora da verdade. Autorizo o árbitro. Bola. Já está em campo. E a estreia hoje. É do Afonso Davis. E do Bellingham. Tem ali o Rodrigo. Vai lá o Tony Cruz. Está chegando ali o Bellingham. Primeiro toque na bola. Olha a habilidade do garoto. Olha a habilidade do garoto. Ali de cabeça. Vai para o Afonso Davis. Volta com a bola. O Rudiger. E aí o Rudiger. Erra o passo. Mas recupera ali o Mil então. O que deixa no Tony Cruz. Vai pedindo o Rodrigo. Gira o Rodrigo. Tem quem ali. Tem o Daniel Carvajal. Tem o Asensio. Tem o Tony Cruz pedindo. O Vinícius também foi ali em cima. Rudiger. Era para o Cruz. O Rudiger já errou o segundo passe hoje. Lá vai. Éder Mil então. Recua lá com o curto ar. Afasta. É para o Carvajal. Deixa no Rodrigo. Cruz. Modric. Erra o passo. O Tony Cruz. 17 minutos de jogo. É primeiro tempo. Rudiger. Aí fica com o Afonso Davis. Olha a habilidade. Olha o Modric. Tem a habilidade também. Rudiger. Afonso Davis. Tenta o passe. Erra o Afonso. O Bellingham. Ó. Puxa de um. Puxa de dois. Rodrigo. Chega no Vini Júnior. Tem quem passando na esquerda. Tem o Afonso Davis. Olha o cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Marco Ascensio no cruzamento. Afonso Davis já dando assistência na estreia. Primeiro gol aí contra o Mallorca. Não deu para o Radicovich. Mas está aí a assistência do Afonso Davis. E o gol do Marco Ascensio. Aí no replay para você. Vinha o Bellingham puxando. Fica com o Rodrigo. Vini Júnior. Deixa lá. Afonso Davis. Cruzamento. E aí o Marco Ascensio de Peixinho para fazer um Real Madrid. Zero Mallorca. Jogando fora de casa. E está aí o detalhe. Recomeça o jogo. Autoriza o árbitro. Lá vai. Vini Júnior. Fez o passe para o Rodrigo. Dribla um. Lá vai. Era o Toni Kroos. Acabou errando. Tem quem? Era o Bellingham. Rodrigo. Bellingham de novo. Acabou perdendo para a marcação. Éder Militão. Bellingham. Deixa aí com o Carvajal. Bellingham de novo. Volta. Luka Modric. Militão. Bellingham. Tenta o passe. Acaba errando. Lá vai Toni Kroos. Mas tem o Niade ali também pela esquerda. Tem habilidade também. Acho lateral para o Mallorca. E deixa aí. Lá vai o Baba. Recupera ali. Bellingham. Está ali o Vinícius Júnior. Está pedindo o Rodrigo. Vai ficar cara a cara. Que defesa do Radkovic. E manda para escanteio. A jogada ali o Bellingham. manda para o Vinícius Júnior. Rodrigo fica cara a cara. Mas a defesa do Radkovic. Sei nem se estou pronunciando certo. Mas vamos lá. Lá vai para o cruzamento. Toni Kroos. Partiu. Partiu. Forte demais. Apenas tiro de meta. E a torcida se cala um pouco. E a torcida se cala um pouco. Lá vai. Tem a bola ali. Marco Asensio. Vem Toni Kroos. Lá vai. Asensio. Era para o Vinícius Júnior. Radkovic para afastar. Tem ali Carvajal. Deixa com o Bellingham. Acaba perdendo para o Bart. Lá vai o Angel. Tem quem. Tem quem. Tem Modric. Carvajal. Bellingham de novo. Lá vai com ele. E mostra habilidade. E mostra habilidade. Puxa. Devolve. Rudinger em final do primeiro tempo. Os nossos estreantes estão saindo muito bem no jogo. 60% de posse de bola. E aí o gol do Asensio. Com a assistência do Afonso Davis. Recomeça o jogo. É segundo tempo. Vou jogar com quem é estreante hoje. Vamos fazer jogada diferenciada. Lá vai o Modric. Benzema não. Kroos. Rodrigo. Tenta o Vini Júnior. Não chega. A bola ali era com o Carvajal. Fica com ele. Está pedindo. Olha o cruzamento. Olha o Modric. Tem quem ali. Vinícius Júnior. Deixa no Rodrigo. Que bate de primeira para fora. O Real Madrid é assim. Ele surpreende você. E que jogada foi essa? Começou. Chegou lá no gol. E foi por pouca jogada do Rodrigo. Foi por pouca jogada do Rodrigo. Tem o Marco Ascensio passando. Tem quem mais atrás. Carvajal. Pode fazer a inversão de jogada. Fez. Modric. Lá vai o Rudiger. Como se fosse um ponta. Afonso Davis. Vini Júnior. Lá vai o Tony Kroos. Deixa no Modric. O Carvajal vem ali mais para o meio. Olha o Carvajal. Tira de um. Tira de dois. Lá vai o Carvajal. Pode finalizar. Raticovic para fazer a defesa. E a jogada do Carvajal. Vai para o cruzamento. O Tony Kroos. Lá vai o cruzamento. Para fora. Sem desvio. Acredito. E é tiro de meta. Lá vai o Rudiger. Sai com a melhor. Já vai com o Bellingham. Tony Kroos. Perdeu. Erra o passe. Recupera. Tony Kroos de novo. Rodrigo. Marco Asensio. Era para o Vini Júnior a marcação. Chega primeiro. Bellingham na dividida. Sai com a melhor jogadora do Mallorca. Mas recupera o Real Madrid. Bellingham. Rudiger. Afonso Davis. O próximo que vai chegar é o Haaland. Vamos ver como é que vai ficar essa equipe. Só falta trazer o Mbappé também. Para fazer o trio de ataque. Mas a gente já tem o Rodrigo também. Olha lá. Olha lá. Falta. Vamos fazer. Gostei da ideia. Vamos fazer esse time aqui. O melhor da atualidade. Vamos contratar todo mundo. Lateral de novo. Talvez eu contrate o Alexander Arnott para seu novo lateral direito. Mas o Carvajal joga muito. Lá vai Bellingham. Tenta o passe em profundidade para o Vinícius Júnior. Recupera de novo. Carvajal. Lá vai o Ipiu à direita. Marco Asensio. Fica um pouco para trás. Acha falta. Lá vai Tony Cruz na cobrança. Que cobrança. Lateral. Lá vai Carvajal. É de Militão. Podia ter tentado. Mas é lateral para o Mallorca. Lá vai Tony Cruz. Tenta aí. Rodrigo. Perdeu. Lá vai. Tem o Modric e o Bellingham na marcação. Tem aí o Afonso Davis. Recupera o Afonso Davis. Vai saindo o Afonso Davis. Puxou. Segurou. Fica com o Rodrigo. Será que o Rodrigo chega? Chega. Chega. Afonso Davis. Olha o cruzamento. Spalma. Radkovic. Lá vai. Tem Edmilitão aqui atrás também. Volta lá com o Courtois. Que manda para frente. Lá vai. Pode chegar. Josip Gaia. Nia. Lá vai. Pode chegar. Quem é? Vini Júnior. Pode fazer a finalização. Lateral. Lá vai. Opa. Lá vai Toni Cruz. Tenta o passe. Bartáguia. Fim de jogo. 1 a 0. Real Madrid. Conseguimos vencer o jogo de ida na Copa do Rei. E permanece os 60% de posse de bola. O melhor do jogo foi o Asensio. Jogamos hoje também com o Bellingham e o Afonso Davis. Notas 6,5 e 6. E aí, galera. O que vocês acharam dessas contratações? Comenta aqui embaixo. O que vocês acharam? Quem a gente deve mais contratar? A janela transferência está aberta. Deixa aí a sua opinião. Se assistiu até aqui e ainda não curtiu, curte. Deixa o like aí. Fortalece. Se inscreve também. E acabou de chegar os dois novos jogadores. O Gvarjo e também o Haaland. Olha aqui. Haaland se junta aos novos companheiros. E é com essa que a gente finaliza o vídeo de hoje. No próximo vídeo, vamos jogar o jogo de volta em casa. E vamos jogar também o jogo de La Liga. É isso. Curte, comenta aí. Falou!